Ela tá ali provocando ele Ela tá no ataque mesmo Minote Bom, eu acho legal isso Ela se apaixonou por ele E agora tá o ataque aí pra conseguir avançar as coisas E esse negócio da noite e tal Isso aí é usado em literatura No Japão, porque quando você fala A lua tá bonita e tal E você fala, eu gosto de você É muito parecido Na verdade é quase igual Então tem isso De forma mais Explica melhor isso em Suki Gakirei, tem isso Então o pessoal usa as vezes uma confissão disfarçada Olhando pra lua e fala isso Aí você fica na dúvida se a pessoa tava falando da lua Ou tava falando que gosta da pessoa Olha lá, ele notou o que ela fez ali Olha a cara dele Ela basicamente se confessou pra ele Nossa, esses olhos são tão bonitos Olha só Olha lá, ele pescou Mas basicamente eu não quero Entrar na muro nenhum Até conseguir revitalizar esse negócio Quero focar nisso Faz sentido Mas ela já tá aí mesmo O tempo inteiro com você Então não atrapalharia tanto Assim Ela já ficou o dia inteiro com você aí mesmo Olha lá Ele deu uma resposta relativamente séria Ele pescou mais ou menos o que ela tava querendo dizer ali Declarando pra ele E deu uma resposta pra ela Tipo, tem que esperar Eu ajeitar esse negócio aqui Revitalizar esse local Aí eu te dou uma resposta direito Aí depois ela fala Que tá falando do clima mesmo e tal Aí tenta disfarçar Mas não tava nada Terrível Eu tô começando a gostar dessa loura Ela tem pouco cabelo Mas ela tá ficando bem carismática Olha lá Ela pescou mesmo o negócio Tô gostando muito dessa loura Só que ela deixar só crescer Deixa crescer o cabelo Que ela vai virar minha favorita E aí E aí E aí